Salmão e camarão estão entre os mais de 23 quilos de comida fora do prazo de validade. Além de picanha, margarina e massas, justamente o mais tradicional prato da culinária italiana. O hotel foi autuado e agora tem 15 dias para apresentar uma defesa. A administração do Porto Belo Resort Safari admitiu que houve uma falha no descarte dos alimentos. A Itália chega ao Brasil no dia 6 de junho. No centro do Rio, uma pichação transformou o Neymar num black bloc. O rosto do jogador foi coberto por uma máscara preta, como a que costuma ser usada pelos ativistas. O nome do craque na camisa da seleção também foi riscado. A pintura original no muro do terreirão do samba faz parte de um concurso promovido pela Prefeitura do Rio. A Croácia perdeu mais um jogador para a Copa do Mundo. Kranjkar, um dos destaques da equipe, é o terceiro desfalque da seleção que vai enfrentar o Brasil no jogo de abertura do Mundial. O meia do Queen's Park Rangers sofreu uma lesão no bíceps femoral. É uma pena, né? O atleta, né, Paulo Roberto? Fica fora da Copa do Mundo, é um chato. É verdade. Agora, para o torcedor brasileiro, é menos um que vai complicar. Apesar que eles também não acreditam muito nesse cara, não. Nem na Croácia. Agora tem um bom time, né? E o Brasil vai passar por cima, sem problema. Ah, eu acho, eu acho que o Brasil é forte candidato. Agora, italiano quer o quê, gente? Comer camarão, comer... Italiano gosta de massa, gente. Camarão e salmão são gostosos, mas fora do prazo de validade, a direção do hotel, Porto Belo, lá em Mangaratiba, eu já passei por lá, viu, Toledim? Já? Na estrada, em frente. É porque lá paga só de olhar, né? Só de olhar. A direção do hotel diz que é o seguinte, teve muito movimento, aí não deu tempo de os funcionários jogarem fora essa comida que estava fora da validade. Mentiroso! Essa é a explicação, a gente dá os dois lados da informação aqui, né? Agora eu venho falando isso preocupadíssimo com o Brasil. Minas Gerais, por exemplo, não se adaptou em nada para a Copa do Mundo. A gente continua vendo os hotéis atendendo de forma... Meia boca, meia boca. A gente vê que não houve o envolvimento da maioria das prefeituras, do governo do Estado, então eu tenho muito medo do que os turistas vão encontrar aqui, a exemplo que aconteceu aí com o hotel da seleção da Itália. Nem tudo, nem tudo está perdido. O tropeiro, por exemplo, está maravilhoso. Está ótimo. Dá uma coisa bacana. Não, daqui a pouco a gente vai mostrar um tropeiro de verdade. Isso aí não pode ser padrão FIFA, não. Sem zuiúdo. O Léo, o Léo. Padrão FIFA, sem bacon. Para que bacon? Para que carne? Para que carne? Para que ovo? Então muda o nome, Léo, porque os tropeiros aqui na época do ciclo do ouro, eles tinham que misturar a carne seca, as coisas que não estragavam. Linguiça defumada, tinha que colocar as coisas... O ovo que a galinha já botava lá no meio do mato, eles já fritavam o ovo. Agora eles tiraram tudo do tropeiro, Léo. Não pode, não pode.